O que é a batalha? És um escolhido, você vai ser vaso Usado por Deus, já começa a prova Deus tá trabalhando, os teus olhos choram Deus tá te moldando Deus não dá a prova que tu não suportas Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar Às vezes o bar é muito amassado Pra fazer um vaso como ele quer Passa tudo isso, chega as boas novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo, rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele faz Tudo Ele faz Deus não dá a prova que tu não suportas Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar As vezes o bar é muito amassado Pra fazer um vaso como ele quer Passa tudo isso, chega as boas novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus Jesus, rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele faz Tudo Ele faz Tudo Ele faz Tudo Ele faz